Um encontro épico que custou duas vidas agora, cara. O Benimaru teve que enfrentar o Kazarian e, se não, a Misari e o Leon iam morrer, cara. E mesmo assim, ele não conseguiu defender o Leon no final das contas, que acabou sofrendo as consequências. Eu sei que você quer saber toda a verdade por trás disso aí. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo agora. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, deixa eu lembrar a vocês que a gente tá falando de uma continuação da Web Novel, tá? Não se sabe se isso vai acontecer diretamente na Light Novel. É como se fosse um rascunho, pra quem não sabe o que é a Web Novel. Mas a gente parou onde a batalha entre o Leon e o Kazarian continuou acontecendo, né? Durou um dia e uma noite inteiros. Eles não estavam simplesmente chamando de Grande Senhor Demônio por nada, né? Já que o Kazarian possuía uma quantidade esmagadora de energia. Era algo incomparável ao que ele tinha antes. Basicamente, mesmo depois de lutar por uma longa batalha, ele não mostrou nenhum sinal de exaustão. O cara não cansa. Incansável, entendeu? É tipo o Cristiano Ronaldo. Ele não para, irmão. Enquanto isso, o Leon e a Misari também eram os mesmos. Mas, mesmo assim, mesmo que estivessem brigando juntos, eles ainda eram meio que acabados ali, né? O Kazarian andava uma surra neles. A única razão pela qual o Leon conseguiu continuar lutando esse tempo todo foi porque o Kazarian tava indo devagar. Com calma, tá ligado? O Leon, inclusive, notou isso. E, porra, aterrava os dentes aí e ficava revoltado. Kazarian reuniu as pessoas possivelmente em parte, devido a eles terem sido todos deformados pela derrota em sua luta contra o Leon. Porque o Leon conseguia ser mais forte do que a trupe, mas o Kazarian não. Chegou ao ponto em que ele mostrou uma obsessão obstinada por o Leon até e alinhou todos os seus subordinados pra assediar ele de forma variada, né? A razão pela qual o Clayman, por exemplo, agiu hostil em relação ao Leon era justamente pra poder... Esse negócio de sua obsessão que o Kazarian tinha por ele lá no passado. O Leon, então, sofreu sérios golpes do Kazarian. Nessa situação toda, ele tava, mano, numa desvantagem muito absurda em termos de capacidade. Só que o Leon, nesse momento, depois foi explodido, jogado no chão, mas ainda assim ele conseguiu calmamente se levantar. Os olhos dele se mantiveram calmos. À medida que a sua hesitação foi esclarecida, o seu corpo transbordava em energia. O Leon se relembrou do todo significado de lutar e recuperou a sua vontade, que tava, pô, ininterrupta ali. Mesmo que o Leon, tendo uma habilidade final aí, que é a Puritlorve Metatron, Então, ele, que é o último poder do atributo sagrado, ele ainda não era páreo pra Ultimate Skill do Kazarian, que era Dominion Lord Mekelzideck, justamente é o poder final com o atributo do Santo e Demônio, tá ligado? Portanto, todos os ataques do Leon são contrabalanceados e ele só sofreria danos do poder que excedesse o dele mesmo. Não se tratava de uma certa afinidade ou qualquer coisa. Apenas que sua capacidade era completamente inferior à capacidade do Kazarian, não dava pra eles lutarem. Por exemplo, ele podia ser capaz de selar o Kazarian aí se ele usasse a Pirâmide Triangular. Só que, mesmo que ele honestamente tente selar a Kazarian, que agora tá no corpo de uma Elfa, isso deveria ser evitado. Além disso, tinha uma possibilidade de que até mesmo a sua técnica de vedação mais forte possa ser quebrada, no pior dos casos aí que a gente tá falando. Afinal, ela é uma barreira de vedação absoluta contra o atributo demoníaco. Mas o Kazarian também é do atributo sagrado, tem a mistura dos dois. Então, não daria certo. De certo modo, ele pode até receber um ataque fatal, né? No tempo que ele tá descuidado fazendo isso daí. A Misari tava na mesma situação do Leon. Todos os ataques que foram contrabalanceados dela, ela recebeu danos e excesso de energia também. Literalmente, ela parecia começar a fazer alguns ataques improvisados, mas tudo era fixado pelo poder de Kazarian. Todos foram parados. Naturalmente, toda magia era anulada, né? Isso era algo natural pro Kazarian, já que a magia não funcionava contra o Ultimate Skill. A energia dele, quando convertida em essência mágica, aumentava muito a força dele. E olha que, no momento, a Misari era igual ao Leon ali, já que ela também se tornou uma classe de deus dos demônios despertada, né? Lorde Demônio Despertado. Então, a sua energia também aumentou muito. Só que o Kazarian ainda tinha três vezes mais energia em comparação com a Misari. Ele, então, o Kazarian, até jogou pro Leon que, se ele implorasse pela sua vida, ele podia poupar a vida do Leon da morte ali, né, mano? Não ia acabar com ele. O Kazarian tava feliz com isso, afinal de contas, ele não pretendia realmente poupar a vida dele. Ele só queria se satisfazer no seu desejo de querer ver a sua aparência ali, engraçada, eles pedindo, né, pra realmente ficar vivos. O Leon viu, então, o Fultman torturando ao Rose, mas se viu incapaz de ajudar de qualquer maneira. Só que, de repente, o Fultman foi atacado pelo Berimaru e foi lançado até o final do corredor. Ele tava deitado lá, não se mexia nem um pouquinho, tá? De jeito nenhum, depois que bateu na parede. Mesmo que o Kazarian tivesse dando ordens pro Fultman pra levantar, ele não levantava, ele não mostrou nenhum sinal de mudança. O Kazarian, então, foi dar uma olhada com um ataque de raiva, apenas pra perder todas as esperanças e palavras logo depois. Porque ele viu que o Fultman tava deitado, estendido no chão, mostrando uma faixa branca nos olhos dele, junto com o nariz sangrando pra caramba. Como se, literalmente, todo o tumulto ali que tivesse causado fosse mais do que uma mentira. O que acontece é que, depois de bater na parede, né, ele saltou algumas vezes e o seu pescoço foi torcido num ângulo impossível de ser torcido. Berimaru, então, se apresentou como o Lorde das Chamas do Kimuru. O que o Kazarian ficou muito surpreso, justamente porque, nesse momento, ele sabia que o Kimuru tava morto. Ou achava que o Kimuru tava morto. O Kazarian não era o tipo de pessoa que recuaria ali também, mesmo ele vendo a quantidade de poder do Berimaru. Justamente porque o Leon e a Misari também estavam quase caindo em combate. Então, assim, ele não ia largar os dois ali, ele ia atacar com tudo, continuar avançando. Nesse momento, a Misari conseguiu recuperar todo o seu poder do nada e ficou bem mais forte que antes. A ponto de também usar o seu verdadeiro poder de Lorde Demônio pra lutar contra o Kazarian. Mas, ainda assim, o Kazarian continuava insinuando que, mesmo assim, eles não seriam pares pra lutar contra ele. Nesse momento, ele até soltou a sua aura do mal, que acabou com o poder da Misari, ele ofuscou tudo numa hora só. E, ainda por cima, voou com um soco no estômago dela, que fez ela sair voando pra trás. Passando do lado da Misari, que foi derrubada, o Berimaru assumiu o ponto da luta ali. Até porque o Kazarian insultou o Kimuru, e o Berimaru não ia deixar isso pra lá. Ele ficou cheio de ódio por causa dessa parada, né? A gente sabe que insultar o slimezinho da guerra, pois é. Misari, então, se regenerou apressadamente pra poder retornar pra essa linha de frente, em forma de combate, porque ela também queria ajudar, né? Mostrando a sua posição, né? Assumindo o desafio, mais uma vez. O Leon também fez a mesma coisa, com o seu orgulho como Senhor Demônio, em jogo também. E um esforço justamente pra retribuir o favor contra a Kazarian. Apesar disso, o Berimaru e o Soei, que estavam junto com ele, estavam conversando com a intenção de fazer tudo sozinhos. Sem a ajuda do Leon ou da Misari, porque eles já estavam um pouco quebrados, né? Berimaru, então, sacou a sua lâmina. Uma das maiores obras, justamente, de Kurobe. Era uma lâmina totalmente carmezinho. Uma katana pessoal dele, que era chamada de Guren, do Berimaru. Tendo sido reforjada inúmeras vezes, inclusive, o aço dela original, que foi usado pra forjar a katana, tornou-se algo completamente diferente do que qualquer outra katana que a gente já viu. Essa katana do Berimaru, que ele empunhava, era como se fosse parte de si mesmo. E se tornou o Asamono dele, que é comparável a armas de classe de Deus. Sacou? É muito forte. A aura completamente refinada do Berimaru começou a envolver friamente a espada ali, a lâmina inteira da katana. E resultou numa lâmina carmezinha, recebendo um brilho requintante, tá ligado? Que, mano, era muito bonito de ver, de verdade. O Kazarian, então, riu por causa disso. E, nesse momento, foi deixado pra trás um flash de luz. O Berimaru apareceu atrás do Kazarian. E, no momento em que todas as outras pessoas notaram que ele se moveu, o corpo desfocado desapareceu. Literalmente, apareceu em outro lugar. Daí, o Berimaru jogou em cima do Kazarian uma coisa. Essa coisa era o braço dele. O braço que ele cortou fora do Kazarian. Que demorou até pra perceber que tinha perdido o braço. O cara ficou, tipo, aconteceu tudo e depois ele... Ah! Perdi o braço! Então, o Kazarian transformou o braço dele em energia, né? E absorveu as coisas depois de regenerar o seu braço. E ele, há muito, se esqueceu da sua declaração. Aquela que ele disse pro Berimaru, de que ele não seria capaz de prejudicá-la de forma alguma. Pois é, né? Até porque ele tinha que esquecer mesmo. Então, enquanto gritava, o Kazarian se transformou numa massa ultra-densa de energia. Enquanto atacava o Berimaru, o Berimaru recebendo esse ataque, da mesma forma, ele tava se transformando numa massa flamejante de energia também. Nossa, o bagulho tava brilhando ali. E assim começou uma batalha entre dois seres que ultrapassam os limites mortais. O Berimaru e o Kazarian haviam quebrado a barreira da Misari, que tinha criado, né? Justamente a barreira que prendia toda a cidade. Os dois estavam agora tendo um espaço aéreo de batalha bem acima do que tava acontecendo da cidade toda. Kazarian começou a atacar violentamente o Berimaru, aproveitando a sua enorme energia. A luta entre uma forma de vida espiritual semelhante poderia ser dita como uma luta pra investigar a energia do inimigo. Alguém ganharia se eles privassem o inimigo do seu poder e diminuísse o seu poder da existência. E era isso que ele tava tentando fazer. A sua habilidade final foi um meio pro Kazarian conseguir chegar a isso. Ele fez o Berimaru consumir a sua energia, liberando efetivamente a sua habilidade final. O Kazarian, que dependia totalmente do seu poder, concentrou a sua energia nos seus punhos, justamente pra atingir o Berimaru repentinamente e ele conseguiu sentar, tá? Só que pro Kazarian, que foi otimizado pela habilidade final dele, que era o Melchizedek, que a gente falou, né? Ele tava convencido de que o Octagrama não seria o seu oponente. Na verdade, até o leão seria como um bebê na frente do Kazarian. E tava sendo. Ele foi capaz de ver que a misária que tava pregando antes lá era uma existência inútil, que só podia receber um único golpe dele. Isso mesmo que você ouviu. Na frente da sua otimização final, chamada de Unificação Demoníaca, que integrava o poder do demônio anjo que ele tinha, do santo demoníaco basicamente, ele tava confiante de que não havia nenhum anjo e nem demônio que pudesse ser igual ao seu poder. O Kazarian pensou que não havia razão pra ele perder se ele mesmo estivesse acima, tanto na quantidade quanto na qualidade de energia. Na verdade, ele conseguia até compensar o santo ataque do leão e até mesmo o poder de demônio da misária igualmente, e adicionar um contra-ataque por relação a isso. Ou seja, a partir disso aí ele não perderia, a menos que o seu inimigo ultrapassasse a sua própria energia. Foi uma habilidade que garantia uma certa vitória dentro do combate. E como um dos quatro demônios dos Comandantes Celestiais que tem o poder mais forte, o Kazarian pensou que não havia outra existência que fosse superior a ele mesmo. Ele tava feliz por causa da sua capacidade reforçada. Ele tava completamente convencido de que ninguém poderia se opor. Certamente era uma habilidade forte, porém, não era uma habilidade impossível de ser destruída. Então pode-se dizer que é um ato muito tolo ele pensar isso. O Kazarian tava convencido da habilidade dele ser a mais forte e que ela não tinha nenhuma fraqueza. Portanto, ele tava muito confiante. E é isso que acaba derrubando as pessoas, né? É por isso que ele acabou não percebendo. Os seus ataques não causavam nenhum dano ao Benimaru. O que ele disparou foi uma terrível onda de energia que poderia simplesmente ser chamada de canhão de onda santo-demoníaca que esgotaria rapidamente a energia do alvo. Mas mesmo com a velocidade superando dezenas de vezes a velocidade do som, pode ser impossível de evitar essa parada. Essa onda de morte certa tava correndo em direção ao Benimaru. Só que não houve nenhuma mudança na expressão dele. O Benimaru ficou parado e simplesmente com a querida Katana Guren na mão, ele calmamente tomou uma posição. Balançou a sua espada da Katana de uma forma linda e o Benimaru simplesmente acabou com o ataque de morte que o Kazarian tinha mandado nele. Ele anulou com a sua Rebirth Flame. Tá ligado? Ele poderia ter contra-atacado, só que deliberadamente ele segurou o contra-ataque. Justamente porque ele ia matar o Kazarian no próximo ataque. Literalmente. O Kazarian abriu os olhos pro seu limite, ficou surpreso com o que tava acontecendo. Ele testemunhou um espetáculo impossível na frente dos seus olhos. A sua mente não conseguia alcançar ele. O movimento do Kazarian parou nesse momento quando ele tava surpreso, né? Ele entrou num estado de pânico. Recebeu então o ataque especial do Benimaru. A luz solar negra que tomou uma forma de um dragão oriental e engoliu metade do corpo do Kazarian enquanto se movia como se tivesse sua própria vontade. A qualidade era exatamente como o Benimaru havia afirmado. A natureza da energia liberada era tão aterrorizante como de um tirano. A razão foi justamente porque essa energia de habilidade que o seu mestre adorado e respeitado, o grande demônio, o senhor Rimuru, tem. Ele ensinou a ele. Alguns subordinados de Rimuru se aproximavam da natureza de Nihilite, que é a habilidade que ele usou justamente através do corredor de alma. Portanto, não foi estranho pro Benimaru compensar o ataque do Kazarian, que tinha atributos sagrados e demoníacos. Foi simplesmente bloqueado pela energia do Benimaru, que era superior em qualidade e o ataque foi completamente anulado. Embora não possa ser comparado com o do Rimuru, obviamente, que não tem como a gente comparar, né? Que é o criador, como o original estava se movendo em super velocidade e tinha energia aprimorada. Ainda assim, era um movimento final pro Benimaru. Em todos os aspectos, pode-se dizer que o Benimaru era habilidoso em usar ele, embora não tivesse nenhuma reclamação sobre esse poder e ele não tivesse completo. A precisão não foi como ele queria. A técnica era uma técnica na qual o Rimuru instruiu o Benimaru a imitar a aceleração do cardeal, que foi um ataque final do dragão de casca Velgrind. Pois é, só que ao contrário da Velgrind, que era uma forma de vida espiritual, né? Que de alta densidade por natureza, ele ainda era prematuro pro Benimaru. Ele não conseguia dominar ela, já que ele tinha acabado de evoluir justamente. Só que essa habilidade, Benimaru, foi a habilidade definitiva Blazing Sun Lord Amaterasu. Com o controle de luz e calor, que seria a aceleração, né? Como um ponto crucial das habilidades, ainda havia muita coisa que ele podia aprender com a habilidade da Velgrind e aumentar a sua força. Enquanto o Kazarian acordava do que tinha acontecido, então o Benimaru, com o seu olhar, virou pra ele, que caiu e foi na sua direção pra dar o golpe final. Um intenso ataque e defesa foram desenrolados há algum tempo. Cada um deles fez as suas fintas e esquemas pra avançar na luta de forma mais vantajosa. A guerra psicológica foi algo de alto nível realizado. Pô, não tem como discutir. Enquanto o Soei e o Laplace estavam brigando, a sua luta também foi interrompida quando o Kazarian caiu. Enquanto tava completamente escaldante ali, com o som rugindo dele, né? Pô, a gente viu que o Kazarian tinha sido jogado no chão. O piso tava simplesmente fragmentado, tava espalhado lá. E como prova de que o corpo do Kazarian foi completamente queimado com uma alta temperatura, o mármore que cobria o chão começou a derreter por causa disso, sacou? Naturalmente, metade do corpo do Kazarian também foi queimado pelo fogo e tornou-se uma visão terrível de CSC, que normalmente ninguém pensaria até que ele estivesse vivo. Só que o Kazarian ainda tava vivo, mesmo nessas condições. O Laplace ficou muito surpreso e correu na direção do Kazarian com pressa. Em pânico, como ninguém imaginava na sua atitude arrogante, mesmo o Leão e os colegas, com todas as suas lesões enquanto assistiam a luta do Soei e do Laplace, fizeram com que o seu movimento parasse quando viram a terrível visão do Kazarian, tudo desfigurado no chão. Todos foram capazes de entender, pela mera visão da sua aparência, o que aconteceu. O Benimaru venceu e a vida do Kazarian começou a se esgotar. As formas de vida espirituais eram as pessoas que estavam literalmente no topo desse mundo, com uma vitalidade muito grande. No entanto, a partir do momento em que a sua mente fosse quebrada, era reconhecido a sua derrota. A sua vitalidade ou energia diminuía rapidamente e levava você à morte. A situação do Kazarian era exatamente que todos podiam ver a derrota dele com os olhos. A sua energia começou a diminuir, então, muito rápido a partir disso. Mas, na verdade, se você compara o tamanho de energia base do Kazarian, ele tem duas vezes mais energia do que o Benimaru. Só que o Benimaru, pegando essa energia emprestada do Rimuru, através do Corredor de Alma, ele conseguiu obter um poder igual ao do Kazarian, até superior, né? Foi um método de combate pra emprestar o poder de outra pessoa de alto escalão, que ele aprendeu justamente com o Diablo. Naturalmente, os requisitos eram difíceis. E, claro, ele não podia utilizar totalmente o poder do Rimuru em combate. Isso é meio óbvio. Além disso, também existem algumas boas limitações. Mas pode-se dizer que é uma arte secreta proibida de poder de habilidade, né? Que eles usam. E apenas, inclusive, três subordinados conseguem usar. Os três primeiros. O Diablo, o Zéjon e o Benimaru. Só os três conseguem fazer isso. É uma arte final que foi escondida dos outros executivos. Benimaru, então, começou a caminhar pra dar o golpe final no Kazarian, que a vitória já era certa. Mas ainda tinha uma possibilidade do Kazarian reviver se ele não fosse eliminado desse lugar. Como não era seguro, né? Não tinha essa segurança pra vencer a próxima luta, o Benimaru ia apagá-lo sem falha nesse momento. Só que quando o Benimaru ia se aproximando dele, ele ouviu a voz de Kazarian murmurando. Quando ele ouviu as palavras, o Benimaru parou de andar. O Laplace chorava em voz alta. Ele era muito indefeso e foi o suficiente pra parar os passos do Benimaru. Mas com movimentos não naturais como uma máquina, o Futschman surgiu de repente de novo. Ele segurava uma bola redonda sinistra com as suas mãos e ergueu essa bola pro céu. Quando ele segurou a bola pro céu, o Velda apareceu e viu que o Kazarian tinha sido derrotado. Todos pararam de se mexer ouvindo as palavras dele. Não porque eles não estejam interessados na conversa do garoto, foi porque eles simplesmente não conseguiam entender o seu objetivo e estavam todos perdidos ali. Além disso, uma certa aura intimidante do poder era justamente o que saía de dentro do Velda. Só que mesmo a Misari e o Leon, que eram existências de alto escalão, ficaram sobrecarregados com a aura e sentiam a força do garoto. Não seriam capazes de agir descuidadamente perante a ele. Eles ficaram alertas. Velda então levantou a mão em direção a Kazarian sem se importar com a reação dos outros. E naquele momento uma luz que veio muito forte sugou o corpo do Kazarian ali nas mãos de Velda. Benimaru e os outros acabaram saindo dessa explosão que aconteceu. O corpo do Kazarian emitiu uma luz que essa luz era poderosa, era um poder muito forte e destrutivo que foi liberado em vários círculos. Isso fez com que toda a energia sagrada demoníaca combinada enlouquecesse e acabasse causando essa explosão condensada ali. O poder mágico acabou inchando ao máximo dentro do recipiente e foi liberado instantaneamente. Com o flash, o salão do castelo estava cheio de luzes destrutivas sem calor. O esmagador poder mortal começou a se espalhar e atacar as pessoas que estavam vivas. A intenção do Velda era quando ele recuperasse o poder que deu ao Kazarian ele mesmo manipulasse a energia dentro do corpo do Kazarian e acabou fazendo esse corpo explodir. Com isso, o Velda deu a Futschman ali, o ovo de Veiga. Embora seja reproduzido o corpo transplantado com a Ultimate Skill Evil Dragon Lord, Azida Haka, ele tem essa mesma habilidade. Mas depois disso tudo aí, num piscar de olhos, o Futschman apareceu atrás do Leon e perfurou o coração dele. Pois é, os subordinados do Leon entraram em pânico nessa hora. Enquanto isso, o Leon entrava em colapso, em movimento lento, vomitava sangue da sua boca em grandes quantidades, né? Tinha um coração perfurado. Seu coração simplesmente foi despedaçado e qualquer um conseguia ver que foi uma lesão fatal. Não tinha outra alternativa. Ter sua consciência quase tomada pelo ataque de Velda é uma das causas. E o Leon, que estava coberto de feridas em todo o corpo, não ia suportar isso até o final. Ele já não era capaz de lidar com o movimento de Futschman. Então, o Leon, que é um dos octagramas ali, né? Um dos oito octagramas, estava prestes a ser morto agora. No caso da Misari, que era uma forma de vida espiritual, o seu núcleo provavelmente seria capaz de regenerar, desde que não fosse destruído. Só que o Leon era diferente. Ele era um ser humano de alto escalão que possuía um corpo sagrado. Ele era um herói acordado, digamos assim, e era semelhante a uma existência que não tem vida útil, mas certamente dependia de um corpo físico para sobreviver. Se ele evoluísse para uma forma de vida espiritual e se tornasse um semi-deus, talvez, o assunto poderia ser diferente. Mas agora não era o caso. Então, a partir daí, começou as coisas a ficarem mais pesadas. Mas a gente não vai ver isso nesse vídeo, né? Vamos deixar para um próximo vídeo, para acompanhar o que aconteceu para o Leon ser revivido depois, né? Ou se ele foi curado antes. Quem sabe? Eu não sei. Não vai embora sem se inscrever no canal aqui, cara, porque a sua inscrição é muito importante para a gente. E para você também, para você continuar acompanhando, vindo aqui e vendo todos os vídeos de Tensei, porque o conteúdo é maravilhoso. E logo, logo, a gente tem temporada nova para a gente poder acompanhar junto. Eu quero muito estar com você acompanhando todos os episódios aqui no canal, cara. Então, por isso, que o sininho tem que estar ativado também, porque ele te notifica dos novos vídeos que vão sair e você já vem correndo aqui assistir. Pode ser que você não veja todos? Pode ser. Mas você vai estar notificado de todos eles. Então, fique esperto aí. Aquele forte abraço, galera. Tamo junto sempre. Beijo no coração. E eu te vejo na próxima. Valeu!